Fala Galerinha, beleza? Olá, tudo bem? Quarta-feira, estou com o pau. Olá, tudo bem com você? Tudo bem, rapaziada? Belezinha? Hoje vamos gravar do Fumari Fumari. É o... esse Fumari Fumari. Fumari, Fumari da Fumari. É o italiano gago, Fumari, Fumari. Vamos fumar o Fumari da Fumari. Na descrição do Fuma, ele fala que é um blend de maçãs. Vamos ver se é isso mesmo, né? O corte da Fumari é bem bizarro mesmo. Ele é bem meladão, mas é bom dar uma misturada. Mas ele é bem picotado. O tabaco é bem picotado. É bem picotado. Ele é muito pequeno, é muito pequeno. Parece um corte assim, lembrando a grosso modo, os cortes da Naclax são umas folhas maiores. Só que parece que é triturado e melado. É, não, ele é todo triturado. Então, então, é isso que eu tô falando. Parece que jogaram um fumo tradicional numa porra de um triturador. E aí fica, tipo, desse tamanho assim as folhinhas, tá ligado? Fica muito pequeno e até os gatos ficam pequenos. Sim. Ele é mais triturado. Ele é a daça, vermelho, vermelho, né? Então, a Fumari não tem um padrão pra isso, pra cor, né? Alguns são amarronzados, outros são vermelhos. É, esse é mais avermelhado e o cheiro dele. O cheiro é um pouco doce, mas bem pouco. É mais como uma maçã, aquela maçã vermelha pra mim. Não, eu sei se não dá nem fodendo. O que mais sobressai é, tipo, maçã vermelha. Esse não dá nem fodendo. Vê aí, cara. Não, então, príncipe não é isso. Não dá nem fodendo, eu deixo fazendo com água. É isso mesmo, ele é meio doce, só que ele parece um toque meio... Ele travou. Não sei, é um cítrico. Mas não é um cítrico, lembrando, eu remetei que é laranja. É tipo, parece aqueles... Aqueles adeias de maçã. Ah, então é uma cerveja. É, pode crer. É igualzinho o cheiro numa adeia de maçã, velho. O cheiro é verdade, parece adeia de maçã. Aqueles sucos de néctar, tá ligado? É, tipo... Suquinho de lágrima é de maçã. Pode ser sufreste, qualquer coisa. O cheiro é bem... É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí. É isso aí. Bom, o setup é o meu wrinkle. Num harmony. E três carnara. Dois carnara grande e um tequinho. O Rafa ali aberto. É, já vi quebrado na caixa. Não, o Rafa apertava dez minutos e o fim ficava quente. A Mangueira Brasil Capre. Vai ficar... Que já tá... Cortado isso aí. Já. Já. Foi isso que... Ficava ruim dentro. Aí começou a fazer agora. Eu não gosto mais do Tom Antônio. Porque é burro. Eu não. Fico apertando mal pra até ficar uma papa com o... A gente tava no condomínio dos 70 anos. É, tava na cobertura aqui. É, tava na cobertura aqui. É. 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 O moço é... É meio complexo. Ele... Não tem um sabor muito presente. É... É... É um sabor... Médio fraco. Ao meu ver. É bem. Só que... Na hora que você tá puxando, é claro, ele fica bem bem... Mais forte, né? E... Realmente parece um pouco do suco da... De maçã. Mas é diferente. É... 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 Acho que o meio termo de você tá comendo uma maçã e tá tomando suco. É... Fica mais ou menos nesse meio termo. E aí? Eu acho que é isso mesmo. É só... Pra mim é só maçã normal. Mais nada. Oi! Não tem nada de maçã. Não, é isso. É bem isso, o moço. Ele não... É tipo maçã vermelha pra mim. É, ele é bem mais fraco que o cheiro. O cheiro é aquele cheiro presente. Maçã velha pra caralho. E aí cadu. É tipo... É tipo... O cheiro com certeza vai ser sempre mais forte que o moço, né? Mas... Tem um castão aí. O moço daqui ele é bem... Tipo... Você consegue sentir, definir mais ou menos o que que é. Mas não é um gosto muito presente. Tipo você falar... Nossa! É um tangismo lá. Foda. É... Ele... Não tem um padrãozão assim... Sabor muito forte ou sabor mediano. É... Tem alguns sabores que são muito mais estagados. Mas eu achei um fumo bom. Não sei se eu compraria de novo porque... De vez em quando é legal fumar, mas... Chega uma hora que fica meio sem graça. É... Bom... A fumaça... É boa. É que tá batendo vento, não dá pra ver. Mas... A fumaça é muito boa. O gosto, na hora que você tá puxando, é bem presente, mas... É... Se a pessoa busca um fumo de maçã, esse é top. É... Ele não tem gosto de anis. Não... Não é nada... É... É... Ele lembrou um pouco assim, mais ou menos, o... O Tangerizeco. Eu acho melhor que o Tangerizeco. É... Porque ele tem mais presença maior. É... Isso, tem uma acidez maior. Isso, não é síndico. Ele é ácido. Perfeito. Muito obrigado. Lindo. É isso. Ele realmente... É o que mais chega próximo da fruta até hoje. É... Ele tem... Ele lembra... Ele mete bem a fruta, né? Tá cheia, né? É isso. Eu não sou muito fumo de maçã, né? Olha a carteira do Cadu. É o motoboy da porra. É o motoboy que morreu. Tá mostrando a carteira do meu lado. E aí... Mas é... É o fumo mais realmente mais próximo à fruta. Quem quiser experimentar um fumo de maçã... Vale a pena. É. Se você, tipo, é fumo de maçã, né? Tem gente... É que eu gosto de fumo muito cítricos. Porrada cítrica. É... Porrada... Você não diz porrada cítrica? Ah... Ah... Tá... Não sei quem lá, essa porrada cítrica. Porrada... Esporrada cítrica, hein? Comprar o... 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 É isso, gente. Comprar o... Ah... Acho que uma nota... Um 7,5 é mais do que bem dado. Pelo... Pro... Pro meu sabor, né? Pro meu gosto. É... Ou... Por ser um... A fumária dizer... Que é um mix de maçã... Não acho que não cumpre muito bem a proposta, né? Que ele tem mais um gosto de... Uma maçã só. Não é tipo... Uma mistura de maçã verde com a maçã vermelha e tal. É... Ele tem um gosto mais presente de um tipo só da... Então... É... A maçã Bahane, a Scandaliani... É... A porra toda de maçã, eu não sei. Não sou... Não sou... É... Feirante de caralho. Nessas porra. Não, mas os porra, velho. Eu já fiz Scandaliani e a porra. Dá o faquera... O gol dele. Ah, sim. Mas então... Acho que... É... Uma nota 7 tá bom pra ele. Quebra que eu te dei, né? Foi... Foi o que você me deu. É isso aí. Então... 7 do pau. 7,5 pra mim. Quem... Repetindo aí a última vez. Quem... Quer experimentar um fogo de maçã... Vermelha... É... É esse. Agora... Quem quiser uma maçã verde... É o Scandaliani Apple que a gente tá falando... Da Alfaquer Golden. É... Ou... É... É... Ele lembra um pouco de maçã verde. Tem vez de ração, velho. É... 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 É um monumento do meu pau. Mas... É um monumento... 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 É um monumento...